Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Este é o canal Tiro de Meta e eu sou o repórter Everson Borges da rádio Natureza 87. Muito prazer e é muito bom ter a sua companhia por aqui. Vamos desmistificar essa novela das contratações do São Paulo. Muito tem se perguntado sobre as contratações, ou melhor dizendo, as futuras contratações do São Paulo Futebol Clube. Vai ter mais contratação ou não? Sim ou não? Bom, agora eu vou sanar de vez a dúvida de vocês aqui no canal Tiro de Meta. Vem comigo! Tiro de Meta, apresentação Emerson Borges. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom ter a companhia de vocês. Bom, antes de mais nada, já que eu pedi pra você, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificação. E uma das coisas mais importantes também é os seus comentários em todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Vamos agora tirar todas as dúvidas de tudo aquilo que o pessoal está comentando nas redes sociais, de tudo aquilo que está sendo publicado, de todas as especulações, das contratações, ou possíveis contratações do São Paulo Futebol Clube. Vamos acabar de vez com essa novela pra vocês. Hoje eu fiz questão de anotar um por um pra não faltar e não ficar nenhuma dúvida, ok? Vamos começar por Alain Franco. Alain Franco, vem pro São Paulo? Não, de jeito nenhuma. Totalmente descartada essa contratação. Alain Franco, independente, custa 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. Um absurdo de valor pro futebol brasileiro. Esquece, não vai vir. A Dona Esfrias, 2,5 milhões de euros. A Dona Esfrias do Defensa e Injustiça é um jogador caríssimo também, sem chance. Não vai vir pro São Paulo. É verdade que Hernan Crespo fez a indicação do jogador. Uma coisa é o técnico indicar, outra coisa é o São Paulo ter dinheiro pra pagar. Sabino, o que aconteceu com o Sabino? Eu falei num vídeo anterior que o São Paulo estava especulando, que o São Paulo estava indo atrás e que o São Paulo fez uma consulta pelo Sabino, jogador do Santos. O que aconteceu é que esse jogador teve um problema com o Santos Futebol Clube e os seus empresários queriam tirar ele do Santos. Como o São Paulo estava atrás de um zagueiro canhoto e Sabino é canhoto, então os empresários queriam dar um jeitinho de empurrar esse jogador para o São Paulo. O Muniz de Ramalho até aprovaria a chegada do jogador, porque ele conhece o jogador. Porém, na hora das tratativas, não agradou o São Paulo e não evoluiu na contratação do jogador. Pode acontecer? Pode! Ainda pode acontecer a contratação deste jogador. Por quê? Vou repetir. Toda vez que um dirigente fala pra você que ele não está fazendo mais nada, que ele não está investindo, que ele não está contratando, você não pode acreditar 100% na palavra dele. Porque tudo depende da oportunidade de mercado. Sabino ia vir de graça? Sabino ia vir por empréstimo? Santos ia pagar parte do salário? É tudo isso que o São Paulo precisa hoje. O São Paulo precisa encontrar oportunidades no mercado. O São Paulo não tem mais dinheiro pra contratar. Inclusive, se nós formos levar em consideração o valor que o São Paulo tinha em caixa, cerca de 25 milhões de reais pra gastar, já gastou 15. Tá sobrando 10 milhões de reais. Tá devendo quase 12 milhões de reais pro Daniel Alves. Não seria melhor eles pagarem o Daniel Alves? Daniel Alves é o melhor jogador do elenco do São Paulo. Muitas pessoas aqui talvez podem não concordar com a minha opinião. Mas ele é o melhor jogador do elenco do São Paulo. Ok? É o cara que quando está jogando em campo, o São Paulo deslancha. O São Paulo joga. Se o Daniel Alves não jogar, o Luciano não faz gol. Todo mundo vai falar, não, mas o melhor é o Luciano. Ele é o melhor quando o Daniel Alves está jogando. Que a bola chega lá na frente pra ele com qualidade, tem tabela, tem bom passe. E aí quando a bola chega com qualidade, ele é um bom finalizador e acaba fazendo gol. Então, gente, esquece. Sabino pode acontecer também? Pode acontecer. Mas as conversas não evoluíram. Mesmo porque também o São Paulo vai fazer uma reunião nesta segunda-feira. Juntamente com a Confederação Paulista de Futebol. Pra tratar da volta do Campeonato Paulista. Como a Confederação vai tratar esse assunto. Ok? Mais um. O último que surgiu agora de zagueiro. Tomas Alarcón. Bom, esquece. Nem especulação teve. Nem investida teve. Nada. Zero. Fake news. Não tem absolutamente nada. E de uma vez por todas, eu já trouxe essa informação na última live que nós fizemos. Sobre Gabriel Neves. Gabriel Neves também sem nenhum tipo de contratação pra esse ano. Esquece. Ah sim, eu já falei e vou repetir. No dia da live eu falei que o São Paulo tem sim um acordo verbal com o Gabriel Neves. Somente isso. Um acordo verbal pra esse jogador chegar de graça do São Paulo. Se alguém está comentando por aí que apareceu um investidor, que o São Paulo vai trazer o jogador agora, de pronto imediato. Não, isso não vai acontecer. Nenhum investidor ia fazer isso com o São Paulo. Mesmo porque o contrato do jogador vence agora em junho. Já estamos aí praticamente na metade do ano. Por que que o investidor ia investir cerca de 25 milhões de reais num jogador que pode chegar de graça no São Paulo? E o São Paulo entrar nessa enrascada aí, já que o São Paulo já tinha feito aí várias vezes, várias ofertas aí. E o clube recuou e não aceitou. Então o São Paulo recuou também, não quis entrar em bolão no mercado e agora vai ter o jogador de graça. Assim, uma proposta verbal, ok? Pra gente definir, patrocínio master. Patrocínio master por enquanto também está parado, estagnado as conversas sobre patrocínio master. Por que? Os investidores ainda estão aguardando e esperar o que vai acontecer com o futebol mundial. Por isso que não está acontecendo o patrocinador master ainda. Há rumores da LG Eletronics? Existe. Desde o começo eu falei pra vocês que os setoristas do tripulador paulista lá no Monumbi estão comentando muito forte nos bastidores do Monumbi sobre a LG Eletronics ser sim patrocinador master do São Paulo. Mas se havia alguma conversa, alguma tratativa, foi parada por aqui. Porque tem que esperar o que vai acontecer diante desse período da pandemia. Porque ninguém sabe até quando vai ficar paralisado o futebol nos campeonatos, não somente do Brasil, mas do mundo também. Ok? Bom pessoal, pra encerrar, o São Paulo entrou com o pé direito nas contratações. Por que? Não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, o São Paulo tem que ser muito criativo pra contratar. E o próprio coordenador técnico, o Muricy Ramalho, ele já havia dito isso. Olha, a gente vai ter que ser muito criativo pra contratar. Primeiro, porque não tem dinheiro. Segundo, porque o mercado é difícil. Terceiro, porque um centroavante é muito caro e é difícil de achar. E aí então encontraram o Eder Cidadinho. Então o São Paulo tá de parabéns. Fez investidas baratas, teve jogadores de graça e sem dúvida nenhuma vai agregar ao elenco do tripulador paulista. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse daí. Eu tenho certeza que agora acabou de vez essa novela de todas essas contratações e das especulações. E eu espero que agora você esteja bem informado sobre o nosso tripulador paulista. Mais uma vez quero pedir pra você, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E até a próxima. Tchau, tchau!